Bom, hoje eu quero aqui mostrar uma cafeteira da marca Arno. Essa cafeteira aqui, ela não tá puxando água né, a gente bota na tomada. Essa aqui é uma tomada de 16 amperes, tem que botar um adaptador aqui e eu vou mostrar como abrir essa cafeteira e mostrar o problema que ela não está puxando a água né, não tá puxando a água, a bomba não tá puxando pra sair aqui né. Então nós vamos ver isso aí junto, vou ensinar como abrir ela e vamos reparar ali o problema aí da bomba que não tá puxando, ver se é bomba, se é a placa, o que que é. Aqui, como que funciona, a gente vai ligar, ela vai ficar piscando, ela pisca porque tá, tem que esperar aquecer a caldeira né, depois eu vou mostrar o que que é a caldeira que tem ali dentro. Aí assim que ela aquecer, aqui vai ficar verde, ela vai ficar piscando aí uns 20 segundos, 30 segundos né, aí vai ficar verde. E assim que ficar verde, você já pode ligar aqui né, ó, ficou verde. Então a gente vê que quando você vai pra aciona pra puxar a água, a bomba tá ligando, tá fazendo barulho né. Então nós vamos ver qual é o motivo que não tá puxando a água né, se ela tá entupida. Quer dizer, pode tá entupida porque a mulher que é o dono dessa cafeteira, ela disse que botou leite aqui dentro né, ela botou leite aqui dentro né, pra sair no café lá né. Mas, ela disse que logo depois parou de puxar, então ela vai ter entupido. O leite quando ferve ele vira uma nata né, então pode ter acontecido isso. Mas eu vou abrir aqui e vamos verificar junto o que pode ser. Aqui nós temos esses parafusos aqui que nós vamos ter que tirar né. Aqui também. E a chave que nós vamos usar aqui é a chave torque né. Ela não é a chave Philips, essa é a chave torque. Já vou mostrar aqui que tipo de chave que é essa. A chave torque é essa aqui né, que é desse tipo aqui ó. Ela é quase igual a chave Allen né, mas não é. É esse tipo que nós vamos ter que usar ali. Essa aqui é a chave mais pequenininha que nós vamos usar né. Assim que tirar os parafusos né, agora essa parte aqui fica solta né. Ó, se puxar, agora ela sai ó. Aí aqui em cima tem um desengatezinho aqui. Nós vamos dar um cuidado né, dá uma puxadinha de leve. Cuidando para não quebrar. Só é fácil aqui, só dá uma puxadinha. Ó, esse estralé é normal né Philips. Desengate aqui ó, tem esses desengatezinho aqui ó. E nós já chegamos no motor aqui na bomba. Vamos ver o que que tá acontecendo. Nós temos que tirar a bomba fora para poder ver e analisar bem. Agora aqui nós vamos ter que tirar essa caldeira aqui né, que essa aqui que é a caldeira. Que até agora tá pegando de quente que eu botei lá esquentou esquentou ó. Até agora tá quente. E essa parte aqui né, essa peça aqui ó, tá aqui que é a bomba que puxa a água né. Que puxa para sair aqui. Então essa aqui é a bomba e essa aqui é a caldeira. A água vem, passa pela caldeira, esquenta e a bomba puxa e sai aqui embaixo. Então para nós tirar essa caldeira aqui, eu quero tirar essa caldeira porque eu quero tirar essa tampa de baixo aqui né. Essa tampa aqui ela sai e aqui embaixo também tem mais. Tira daquela tampa de baixo fica mais fácil. Então para nós tirar essa caldeira aqui, ela tem um engate aqui. Só para ver um engatezinho preto ali embaixo ali né. Olha lá ó, engatezinho preto né. E lá no outro lado também tem. Então, é só nós fazer esse aqui. Esse engate ali que eu falei ó. Tem esse engate aqui né. E a caldeira tá emprensada. Então é só nós fazer esse aqui ó. Girou para a esquerda. Ela já, ela já solta né. Então tá aqui, já desmontei aqui né. Eu tive que cortar o vídeo porque foi, deu o bode aqui para abrir esse aqui né. Então, essa, essa parte aqui ó, tinha que empurrar para cá né. Porque aqui tem um encaixinho, ela entra aqui dentro aqui ó. Ele vem para cá e fecha né. Então a gente tem que empurrar esse aqui para lá né. E aqui, empurrar para baixo né. E esse aqui ficava debaixo aqui ó. Então ele não aparecia né. Então é bem difícil para abrir esse aqui. Deu uma desfoladinha ali né. Por isso tem que dar uma ajeitada aí. Para poder chegar aqui na bomba embaixo né. Aí fica mais fácil aqui né. Agora vamos tirar essa mangueirinha aqui. Tirar a bomba ali para ver. Qual é o problema que ela não tá. Não tá puxando né. Tem que desmontar todinha. É mais difícil você abrir a cafeteira do que consertar. É incrível sabe. É muito ruim para ver isso. Agora aqui nós vamos ter que ó. A bomba aqui tá solta né. Só tem que desencaixar aqui ó. Essas duas mangueirinhas ali ó. Tem que desencaixar. Para a bomba sair para cá. E se não tirar essas duas mangueiras aqui. A bomba não sai. Então eu vou tirar ali para ver isso. Aqui tem duas presilhas né. Aqui ó. Aqui ó. Tem isso. Aqui ó. Tem uma aqui e outra lá. A gente tira com um alicatezinho né. Puxa ela para cá. Ó. Já veio ó. Até aqui. Tem que puxar a mangueirinha ali né. Foi. Ó. Tirar os dois ali. Só pegar e puxar a mangueirinha. Mas cuidado para não furar né. Ó. Ó pessoal. Aqui eu tive que. Quando ficava ali né. O outro ficava aqui. A bomba ficava ali. Passava ali. E tinha que. Eu tinha que desenrosquear essa pecinha aqui. Olha só o trabalho que dá. O problema dela. Tipo. Ela não tá puxando né. Então eu vou fazer um teste nessa bomba aqui. Para ver se ela tá puxando água aqui né. Eu tive que tirar essa pecinha aqui né. Porque não passava no buraco ali né. Ele ficava assim. Daí esses dois. Mais. Um saídinho aqui. E roscava lá. Aí tive que tirar. Pã. Puxar. Então. Você já sabe. Se. Vou pegar uma cafeteira dessa. Você já. Sabe que é difícil. Bom. Essa pecinha aqui. Eu tô vendo que tá bem sujinha aqui né. Tá meio entupida né. De sujeirinha. Primeiro eu vou lavar esse aqui. Limpar bem por dentro. Depois eu vou. Fazer o teste na bomba ali. Tem. Tem. Tem uma sujeirinha aqui. Peguei um pedacinho de estanha né. Esse aqui. Vou botar aqui por dentro. Já passou aqui ó. Saiu um pouquinho de sujeirinha ali né. Ó. Sujeirinha aqui no lado ó. Bem tupidinho esse aqui. Bem tupidinho esse aqui. Bem tupidinho. Ó. Tem uma limpeza geralzinha aqui. Vamos ver se a bomba tá funcionando né. Mas creio que não é só esse aqui não. Por exemplo. Não é possível né. Que só esse. Pelo menos um pouquinho de água teria que sair. Antes que não saia nada né. Vou mostrar aqui como ficou bem limpinho né. Olha só. Olha só. Olha só. Não aparece nada por dentro ali de. Legão sujeira né. Olha lá. Olha lá. ó a cor da água ficou né ficou bem sujinha e essa sujeirinha ali dentro ó eu sei o que que surgiu isso né você é com o tempo vai surgindo por causa de cloro água do cloro e sujeira da própria água né aí ó a água ficou escura a nossa pecinha aqui já já limpei né tá limpinha agora vamos testar esse motor aqui né vou mostrar aqui como testar esse motor e ele está puxando água aqui bom então agora vamos fazer um teste na bomba né eu peguei um chicote ali né um chicote umas garrinhas de jacaré botei aqui botei aqui insolei né para não ter perigo e levar choque eu tenho aqui a água vou botar aqui um pouquinho só de água né que passa mais ou menos aqui em cima né e eu vou botar dentro e vou botar na tomada para ver se e vai jogar água mas ainda mesmo assim eu vou pegar um saco lá né botar aqui dentro aqui para não ter perigo aí de vai dar um erro e levar um choque vou deixar ele aqui e botar um saco ali então eu vou botar aqui dentro da colinha fazer um furinho aqui né vou botar ele aqui e a pontinha para fora aqui e aqui vou segurar assim ó tá bem protegido aqui né ó não tem tempo de molhar ali né aí fica assim ó ó pontinho de fora aqui né e aqui em cima também para sair água se tiver bom né e agora sim tudo certo vou botar aqui dentro da água né e vou botar na tomada e aqui ó vamos ver se vai puxar água puxar assim então tá mais aqui ó não puxa ó não tá puxando água ó não tá puxando nada então vou dar uma batida vou dar uma olhada qualquer coisa vou desmontar ele para nós ver o que que tá acontecendo que não puxa água E aí aqui nós vamos ter que tirar esses dois parafusos e para sacar esta peça aqui e tirar bem com cuidado E aí ó e tá aqui a peça tirada aqui ó aqui tem um buraquinho bem pequeno notinho né aquilo é que passa água né que puxa né provavelmente deve estar entupido por aqui vou dar uma desmontada aqui para nós ver aqui ó essa peça aqui nós temos que girar para a esquerda daí ele sai tem uns encaixezinha ali ó se a gente tá para ver né ó aí ele pega no vão aqui e sai fora tem que puxar para as para a esquerda ó pintado né puxa bem devagarzinho aqui porque ele tem mola dentro né e aí e aí o que tem que procurar a peça e aí a peça e aí o que calma e aí e aí E aí Bom, já limpei aqui a bomba, né, já montei ela tudo certinho, tá aqui, e agora nós vamos para o teste, é o último teste, se vai funcionar ou não vai, se não funcionar aí é só uma bomba nova, eu tinha uma limpadinha tudo ali, tava com problema ali, a borrachinha também tava meio atravessada, tava trancando, limpei esses bico tudo aqui, né, vou fazer uma festa e ver se vai sair água aqui, agora é o último, a última chance, agora é tudo nada, acho que tá tudo certo aqui, vou botar aqui, vamos ver se vem, lembre que se não, porque é só um pouco de água, não pode botar demais que água, só botou o biquíni embaixo, deixa eu só ver aqui, ô, tchau, meu Deus do céu, é só, ó, está puxando bem agora, ó, então é só aquele problema lá, ó, tá puxando bem, funcionando bem, eu vou puxar aqui mais para perto aqui, olha aí, ó, tá puxando bem, eu vou tampar esse buraco aqui, você sair daí, você vai sair bem aqui, tá puxando bem, aí agora eu tampei, tampei aqui em cima, isso vai sair bem aqui também, aqui embaixo, vamos dar uma olhadinha, ô, 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 olha só, foi bem também, ó, olha ali, ó, ele está pegando, até aqui, ó, está saindo bem, bom, aqui como desentupia, então essa mangueira dá uma limpadinha, né, Eu desencatei aqui, né? Botei um plástico aqui, né? Porque antes eu tinha botado pra limpar de lá pra cá. Então eu vou usar a água aqui, ó. Aí eu boto uma seringa, né? Tem uma seringa aqui, ó. Tem essa seringa aqui. Aí eu boto aqui, ó. Então eu vou botar aqui. Daí a água vai sair aqui, ó. Sai aqui nessa agulha aqui, ó. Tem uma agulha aqui, ó. Aqui, ó. Tem essa agulha aqui, ó. Aí tem que... Isso aqui não pode ficar no meio, né? Tem que botar aqui. No frio ou... Aqui no quente, né? Se você quer limpar o frio, aí eu boto aqui. Se o frio é esse aqui, né? Aí no quente, aí é outra mangueirinha aqui, ó. Vou fazer aqui pra mostrar. Vou botar esse plato aqui pra não ter pedido de... De derramar a água na placa, né? Vou botar então aqui agora esse pequenininho aqui, o quente. E aí eu boto a seringa aqui, né? A mangueirinha. Vou botar aqui. Eu vou apertar, né? Então, o leado vai sair. Essa aí, aqui, ó. Essa aí, nessa agulha aqui. Uma agulha aqui, né? Ela vai sair ali. Deixa eu ver. Pra limpar, né? Pra limpar a agulha e limpar a mangueirinha ali. Já de... Já botei um aramezinho ali dentro, né? Da mangueirinha. Pra soltar a sujeira. Tem essa aqui, ó. Tem uma sujeirinha aqui, ó. Pra provar isso. Isso tá saindo ali. Agora eu aperto aqui. Peraí, deixa eu trocar aqui. Esse aqui é o... É, aqui é o frio, né? Aqui é o frio. Eu boto no azul aqui em cima, né? Ó. Aí eu aperto a seringa aqui, ó. Olha isso, ó. Isso é pra limpar, desentupir, né? Oxi. Top. Agora pra mim limpar o outro. Daí eu boto aqui, né? Pra limpar o quente. E eu troco aqui em cima no vermelho. E vou na outra... Na outra mangueirinha. Tá aqui todo desmontado, né? Mas vamos montar. Tudo solto. Tudo desencaixado. E vamos montar certinho aí. Pra fazer um serviço desse, tem que ter muita paciência. Até fazer umas orações antes de mexer com isso. Porque, olha... Se não tiver paciência, a coisa não funciona. Tem muita paciência. Se você não tem paciência, nem mexa com isso que tu vai quebrar tudo. Agora eu vou... Botar a bomba ali, engatar. E depois eu vou fazer o teste aí pra ver se vai funcionar certinho. Bom, já montei aqui. Tudo montadinho, né? E agora vamos ver... Se vai funcionar. Se vai puxar água ali. Foi meio trabalhoso pra montar isso, mas... Graças a Deus, deu tudo certo. Agora, vamos para a última etapa. Fazer o teste. Bom, então, agora nós vamos fazer o teste aqui. Já botei... Já botei uma agulha aqui, né? Tem uma jarminha aqui. E vamos ligar. Aqui vai piscar. A hora que ficar verde é porque a caldeira já esquentou. E vamos ver se vai puxar água. Vamos aguardar um pouquinho aí. Demora uns 20, 30 segundos. Aí. Ficou verde, significando que a caldeira já esquentou. Vamos abaixar aqui. Vou puxar a alavanca no azul. Pra sair água quente. Agora sim, botei outra canequinha aqui. E vou ligar no quente. Que é o vermelho lá, né? Aqui eu não vou dar uma limpada. Aí está saindo um pouco água. E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.